Bom gente, agora eu vou colocar um vídeo pra vocês, pra mim fechar esse assunto de uma pessoa que me desafiou. Só que infelizmente as pessoas querem me desafiar, mas aí a pessoa tem que ter um pouquinho de conhecimento pra me desafiar, né? Senão fica meio complicado. Preste bem atenção no que essa pessoa vai falar. Preste bem atenção, olha os absurdos, a falta de conhecimento que dá. Preste bem atenção. Então eu vou digitar que, quando vocês quiserem, é importante que vocês coloquem em inglês. É Jesus, olha aí, ó. E eu faço a tradução do latim pro português, perfeito. J-J-U-S J-J-U-S Beleza Papel Cristo aqui pra, só pra enfeitar aqui. Beleza Então a tradução aí, aparentemente, não tem nada de novo, né? Como vocês estão vendo aí. Mas eu não me interessa. É importante, irmãos, que vocês coloquem. É minúsculo. E vamos separar aqui o I-E, tá? Jesus, ou SUS. Vamos ver aqui a mágica. E aí? Vocês viram? Veja bem, a pessoa colocou I-E-SUS em latim e separou além do I-E. Agora, será que o I-E é o radical do nome Jesus? Será que a forma SUS que ele colocou aqui, será que SUS é o sufixo em latim? Será que é isso? Vamos ver, porque isso aqui é fácil, né? Agora eu vou dar continuidade só pra você ver o que esse camarada vai falar. Preste bem atenção. Agora vamos separar o I-E do SUS. Vamos ver aqui, vamos ver o que acontece. E aí, irmãos? Surpreso? Então o que ele fez? Eu vou até abrir o Google aqui. Vamos ver se procede de informação. O que ele fez? Tá aqui, eu tô com o Google aberto. Ele pegou e fez aqui, ó. I-E-SUS, né? Depois ele colocou aqui, ó. I-E-SUS seria a transição. A transição do Google aberto não é I-E-SUS. É I-E-SUS. A pronúncia no encontro do ômicro com Y tem o som de U. Foi isso que ele fez aqui, né? Colocou o som, mas o que me interessa é isso. Mas vamos ver, colocar com J também, vai. G, vou colocar minúsculo, né? Por recomendação dele. Jesus. E vamos colocar também G-E-SUS. Pronto. Vamos deixar assim. Aí o que ele faz? Ele faz isso daqui. Ele manda você vir aqui. Já tá aqui no latim. Latim e português. Aí você separa aqui, vai dar o quê? Ah lá, o porco. É, professor, tá vendo? O cara acertou. Aí ele separou aqui também E-SUS, né? Aí deu o sol. Ah lá, professor, deu também o sol. Aí vamos separar aqui G. Ah lá, professor, G o porco, né? Vamos separar aqui também o G e o SOS. Ó, professor, deu G por do sol. Ah, professor, então tá certo, camarada. Bom, tá certo, porque isso aqui é a tendenciosidade. Agora vem a pergunta. Será que em latim é essa a forma que eu faço? Será que isso aqui é a forma em grego que eu faço? E-SUS é isso? Ou seja, a terminação da declinação está aqui? Ou será que a terminação do grego está aqui? Onde será que está agora? E essa é a terminação. Pega o meu vídeo, Jesus, ah, Jesus é o nome pagão? Tem esse vídeo, já está no meu canal. Como a pessoa não conhece de gramática, de regra nenhuma, só conhece baboseira e site, e a pessoa fica inventando, isso aqui é invenção. Então isso aqui não existe, ó. Essa expressão que ele colocou aqui, ó, separar I-E do grego. Aqui no caso do grego, tá? Pra dar sol, isso não existe em grego. Primeiro que sol em grego é hélios. Vamos pegar aqui, se você conhecer um pouquinho de inglês, você vai saber. Então eu vou colocar a palavra sol. Como que eu falo sol em grego? Ali seria transiteração, seria transiteração. Aqui, ó, hélios. Aqui, ó, isso que Deus hélios. Alguém sabe em inglês? O que que é san? O que que é san em inglês? Alguém sabe? O que que é san em inglês? É sol. Isso aqui é um dicionário que eu estou, dicionário de Fremberg. Tá aqui, ó. San, em grego é hélios. Quando eu falo sol em grego, eu não vou falar esse nome que ele está colocando aqui, ó. É sus em grego. Significa sol? Não. Hélios. A pessoa não tem conhecimento de causa, ensina besteira. Bom, e no latim aqui? Aqui é latim. E sus, não é isso? Ou Jesus, tá aqui, forma latinizada, né? Será que é aqui que eu separo o mesmo? Então tem que separar o G do sus? É isso aqui? Será? Vamos ver na gramática latina a declinação? Vamos lá, então. Bom, o nome Jesus, ele pertence à quarta declinação. Tá aqui, ó. Lição 22, quarta declinação, página 91. Tá certo? Agora vamos ver como que eu separo. Aqui, gente. Aqui. Olha aqui. Olha a aberração. A raiz é G. Essa é a raiz. E o sufixo é US, no caso nominativo, que é o sujeito da oração. Deixa eu passar um pouquinho mais pra cá da gramática. Olha que coisa linda aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Radical. Aqui, ó. Ele tá colocando a expressão fructus. Então, fruct é o radical e a desinência US, no caso nominativo. Tá aqui a tabela, ó. Aqui a tabela da quarta declinação, tá? Das desinências. Então, a terminação é US e não SUS. Então, esse nome Jesus que ele fez lá está totalmente errado. Então, como que eu faço? GES e US. Vamos pra lá agora? Então, correto o que que é? IES. E separo US aqui. Então, no grego. Mas no grego não tem nada a ver. É o latim. Aqui, é Jesus. Como que eu separo? GES e US. E agora? E eles, Estados Unidos? Jesus nasceu nos Estados Unidos. Vocês estão vendo como é ignorância? Falta de conhecimento. Tem que aprender, gente. Tem que estudar. E Jesus, a partícula SUS. SUS, SUS, SUS. SUS em latim é porco SUS. Porém, o nome Jesus latinizado, a partícula, volto aqui. Essa é a raiz. E ES é a raiz do nome. Ou GES. Vamos pegar aqui. Não, já está aqui. GES é a raiz. E US é a desinência. US é o sufixo. Dá declinação. Não tem nada a ver com porco. Pega a porca aí agora. Vamos pegar aqui em grego, vai. Em grego, a terminação. Já fiz um vídeo. Essa aqui. Essa é a terminação. Vou até colocar aqui. Pronto. Esse é o correto. Procura o só e o porco aqui agora no tradutor, no Google. Procurei agora. Procurei agora.